Quantas vezes você tentou iniciar uma prática de atividade física ou dieta? Procurou um profissional e no mesmo dia já saiu com uma prescrição? Já disseram pra você fazer isso ou aquilo sem ao menos perguntar se você gosta ou não do que foi planejado? Parou pra pensar porque muitas pessoas iniciam uma prática de exercícios físicos ou até mesmo uma reeducação alimentar, sempre orientado, mas por motivos XYZ não ficam motivados? Eu sei porque acontece tudo isso. A resposta é simples, falta de empoderamento. Mas Paulo, o que é empoderamento? Conceitualmente é o ato de ter o poder sobre determinada situação, isto é, somente você escolhe o que deve treinar ou se alimentar. E agora, o que faz o profissional da saúde? Ele não prescreve mais? Sim, só que ele deve fazer a prescrição em conjunto com o cliente, personalizando efetivamente o treino ou reeducação alimentar. Sem modelos prontos.